Povo de São Bernardo, o cinema é uma mentira! Seja bem-vindo, cineasta Lima. Agora me conta, qual é a história desse seu novo filme? Te peguei, preta burra do caralho. Que isso? Me solta! Por que você está me xingando assim? Dois filmes produzidos ali dentro podiam ressurgir o espírito da antiga companhia cinematográfica Vera Cruz. Só você mesmo, minha deusa, para me acalmar. Aliás, o seu trabalho no filme está irretocado. Meu querido diretor. Bruna Anjos, Thaís Escávio, Jace Prado. Nossa, eu gosto demais delas. Eu quero o meu sonho de volta. Cinema brasileiro. Ele já nasceu destruído. Tchim! 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 Tchim!